Agora eu só como abacate assim Em um liquidificador vamos adicionar 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite 200 ml de leite 1 abacate picado Vamos tampar e deixar batendo por 2 minutos Após 2 minutos vamos adicionar gelatina sem sabor já hidratada Deixe bater mais um pouco só para essa gelatina incorporar Agora vamos desligar e reservar ao lado Vamos adicionar um pouco de óleo em uma forma e vamos espalhar muito bem Agora nessa forma é só adicionar toda a nossa misturinha de abacate Vamos levar à geladeira por no mínimo 4 horas Olha só como é que a nossa receita fica linda pessoal Vou utilizar uma faca para desgrudar as beiradas e também o meio Para facilitar na hora de desenformar Se você preferir também pode fazer um recipiente onde não precise desenformar Agora irei virar em um prato Olha só como é que essa receita fica maravilhosa Não perca tempo, já faça na sua casa Eu tenho certeza que você vai amar Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Foi mais uma receita aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu